Atividade física, essencial para quem quer manter não apenas o corpo bonito, mas principalmente saudável. A gente sempre busca oferecer para os nossos clientes que eles continuem praticando para ter o bem-estar, se sinta bem, é desestressante, você acaba descarregando as demandas do dia a dia aqui na academia. Então a maioria dos nossos clientes vem justamente, além de buscar um bom corpo, mas o principal é a qualidade de vida. A academia, que é sinônimo de saúde, também entra em parceria com o projeto Musa do Busão, criado pelo Grupo Norte de Comunicação e que vai escolher a representante do transporte coletivo de Manaus. O Celfit justamente abraçou essa ideia, apostou no READ, para mim foi gratificante também, como meta, como objetivo. E a gente está super de apoio, referente a parcerias, estamos abertos a novas parcerias justamente, movimentar o entretenimento, né? De estar próximo também dos nossos clientes na TV, na rádio e trazer novas oportunidades a partir de antes. Com a proximidade do fim de ano, muita gente tem se programado para mudar a rotina praticando exercícios. Por aqui, a procura já aumentou 30%. Segundo especialistas, o treinamento com pesos auxilia no emagrecimento, aumenta o gasto calórico diário e estimula o metabolismo. Previne a osteoporose por estimular a produção de massa óssea e pode evitar o diabetes, já que o aumento de massa muscular queima mais glicose. E quem diria, hein? O Fabinho, apresentador do Musa do Busão, também resolveu encarar esse novo desafio e ir em busca de melhorar ainda mais a saúde. Eu sou uma pessoa muito sedentária, né? Por isso que eu estou desse tamanhozinho aqui. Então, eles conversaram comigo e falaram assim, Fabinho, sim, a Celfit acredita no seu sonho, acredita na sua mudança e a gente vai investir em você. E hoje eu estou aqui, Mari, já treinando com eles, estou me sentindo muito bem, inclusive, minha segunda semana e está incrível, de verdade. E não esqueça, no próximo sábado, dia 24 de setembro, acontece a grande final do Musa do Busão, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo. A gente já convida vocês a participarem da nossa final, assistindo na TV, mas você não quer assistir na TV? Vai lá com a gente, dia 24, neste sábado, ao decorrer de toda a nossa programação, a gente vai estar falando aí muito sobre a final do Musa do Busão. Então, não perca!